Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas cerco Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus As mulheres declaram Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Somente Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas cerco Teu amigo me tornei Te louvarei Por isso nós te louvaremos Senhor Te louvarei Te louvarei Não importam Não importam as circunstâncias As circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Eu te louvarei Te dou Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Também te louvarei Não importam as circunstâncias Te louvarei Somente a ti Somente a ti Jesus Jesus Somente a Ti, Senhor Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti Tu és o meu amado Somente a Ti, Jesus